A equipe de reportagens principais comunitárias do Arnelas está hoje aqui na esquina da rua da estrada Guanduça-Pê com a rua Maria Julieta Drummond de Andrade. É a única rua que é aberta aqui que dá acesso a Guanduça-Pê, uma vez que todas as ruas laterais à noite são fechadas para dar segurança aos moradores, pois aqui já teve quatro assaltos, quatro transiúteis e teve quatro carros roubados, sendo que o último foi nessa casa aqui, nessa primeira. Ali de roubar, sequestrar o dono, depois liberar o dono, entendeu? Porque é a única rua que sai ali da rua mais joaquim mais velho e sai aqui Guanduça-Pê assim à noite. Então é muito fácil para a rota de fuga dos fora da lei, entendeu? Então para evitar isso, os moradores se conscientizarem, os baixos assinados, reformar a subprefeitura e contamos com o órgão público para fazer a mesma coisa que as outras ruas. Então, ou todas as ruas abrem ou então vai continuar fechada como todas as outras ruas, não vai ser mais rota de fuga. A noite aqui é fechada para evitar. Moradores já têm ciência. Entra pela estrada de Xinguí, desce Guanduça-Pê, pega a estrada de Xinguí, entra na rua Maestro Mageli e entra na quarta rua direita, que é a rua Mageli, que é o Mão de Andrade. Os moradores estão cientes. Quem não é morador já sabe, vai ter uma placa, rua sem saída. O nosso objetivo, na realidade, aqui, era o sonho da presidência da associação aqui, é fazer um condomínio fechado aqui para dar mais segurança em face da dificuldade do governo em dar assistência, até policiamento, até pouco contingente está sendo feito aqui na área de Campo Grande para essas áreas aqui particulares. Então, nós confiamos na justiça. Então, para evitar, nós estamos fazendo isso aqui. Equipe de reportagem presente. Já estamos conversando, explicando lá para os moradores, lá, que quer sair, porque sabe que é a única rua que sai aqui. E é perigosa, é a rua de curva, está vendo aqui? Uma rua de curva porque o terreno desse cidadão aqui termina exatamente aqui, ó. O terreno termina aqui, ó, aqui, nessa direção aqui. Mas olha só o tempo que, o espaço que ele pegou, ó. O espaço que ele pegou foi até a esquina. Isso fica dificulto até para enxergar o que está acontecendo ali. É uma curva. Está ok? Muito obrigado. Obrigado, Esperança e Paz Comunitária presente aqui, trabalhando em prol da comunidade. Alguns não gostam, mas vão ter que aprender a conviver com a rua Maria Julieta do Monte Andrade. Posição firmada com assinatura. Doa a quem doer. Ou tire todas as ruas, abre todas as ruas, ou vai continuar assim. Bom dia.